Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, espero que estejam bem e hoje iniciando Crossfire X Operação Catalyst, a primeira parte do modo campanha, esse jogo é dos mesmos desenvolvedores de Control e também fez uma parceria com a Remedy e também está disponível na assinatura Game Pass, então vamos iniciar novo jogo, eu já zerei no fácil, agora eu vou no normal e se você não é inscrito, já vou pedindo para se inscrever, deixe seu like, compartilhe e ative o sininho, porque eu trago conteúdos legais de gameplay e dicas, ok? A informação é a arma mais poderosa em Portugal Se fosse possível ver o futuro, daria para saber como ganhar qualquer guerra antes de começar A Risco Global sabia que a Lista Negra estava mobilizando insurgentes locais em Ascasa Precisávamos descobrir o motivo Eles nos enviaram para extrair o Alexander Steiner, oficial encarregado da Lista Negra Cortar a cabeça da cobra Não dava para saber a dimensão do que a Lista Negra estava fazendo em Ascasa Nenhum dos eventos catastróficos subsequentes Levando a posição de som, se entende no banco adão Era para ser uma missão fácil Eu não sabia que estava me metendo Ok, contagem de 30 segundos, random Liberado Sobreviste, avante Entendido, vanguadão Sobreviste, avante Randall, o atirador Entramos, saímos, tudo depressa Governor, o comandante Morales, o pesado Hall, o ataque O ataque Ao sul da sala de conferência, concentra os disparos na face norte Raptor 6, abra o caminho Iniciar a missão Entendido, armas prontas Vai, vai, vai Vai, vai, vai E onde estão saindo estes caras? O que é merda do pesco? É para você? Fala, louca O novo cara é tido Oh, vamos Você precisa identificar o Steiner Oh, é o Steiner? Negativo Não é o Steiner Cacete Temos um plano aqui ou não? Manovas evasivas Pela esquerda Saída Está aberta É a nossa saída daqui Desenvolvimento de sinal Por favor, agora Tirando a esquerda Cacete Puta merda Temos visita Tem munição aqui perto Pronto Vamos ver se ele é avançador 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 Morale Aquela porta não é avançador A biela, agora Pode deixar Vamos Enflação B Chegue na rua depois da pasta Para o armazém de ônibus Vamos ver se ele é avançador Perdendo o sinal Me deslocando Mano Colocaram o Bullet Time No jogo Sabe o Max Payne Quando você ativa o Bullet Time Aí tudo começa a ficar Em câmera lenta E você começa A matar os caras Mais rápido Então Os caras Tiveram a ideia De colocar Isso no jogo E mano Ficou massa Ficou muito bom Sério Me ajuda Vamos Abre Vai, vai Isso pega o cabo Tá, vamos nessa Corales Logo de supressão Persistente Persistente no cacete Comigo Pela cozinha Vai, vai, vai Vai Despefismo de apoio Vamos embora Atrás da base É, toma essa O que é isso? Vai, 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 não para, que a gente é algo fácil aqui. Aqui, é só a gente sair por aquela porta. Estão me atropelando, preciso sair daqui, você está sozinho. Entendido, ficaram salvo. Dá pra dar uma volta. Morales, olha por cima do muro. Dá uma olhada, subida fácil. Nada dessa missão está sendo fácil. Eu também. Não vocês! Por aqui! Entra! Não vai segurá-los muito tempo. Vamos! Vem! 統統統統統統統 طs Tem operações! Tem investimento bastante! Tem Village Garden! Mãe! Roube, tudo certo? Talvez eu deva falar à frente. Tô bem. Precisamos continuar. Você fica com o portão. Cuidado. Estaremos expostos em campo aberto. A lista negra sabia que estávamos vindo. Espera. A gente quer parar pra nós? Tem outra explicação? Não, mas... Vamos. Precisamos chegar ao abrigo. Robin, espera. Kavanaugh! Merda! Aí. Eu tô contigo, parceiro. De alguma forma, a lista negra sabia que viríamos e preparou uma armadilha. Ah, corre. Bora, cara. Era muita coisa imprevista pra nos distrair. E o Kevin não foi quem pagou o preço mais alto. Halt! Nunca fui muito sonhador. Nesse ramo, uma imaginação fértil pode te matar. Isso que fez esse sonho ser tão estranho. Muito real. Mais do que um sonho. Que porra é essa? Como cheguei em casa? Não, não. Isso que eu aconteciava hoje. Eu tava em casa. Em casa com a minha esposa Evelyn e as crianças. Mas tudo parecia estranho. Oh! O que tá acontecendo com o Robin? Robin! Evelyn. Seu irmão. O Robin. Ele... Kevin! Robin! Eles se acertaram. O que tá acontecendo? Eu não salvei você. É merda. Oh! Tem algo... Errado. O que? O que? Espera. Sou eu. Opa! Calma! Cara! Você tá no local seguro. Morales. Morales. Quem? Cadê o Robin? Ele... Foi mal, cara. De verdade. Ele não deu conta. Um insurgente matou Kevano. E te emboscou. Eu peguei ele. Mas outros vieram. Por sorte, eu consegui te tirar de lá. Eu sei que vocês eram próximos. Eu sinto muito. Agora você é o líder. Como nos velhos tempos. Hein, chefe? É. Precisamos vazar, cara. Não dá pra chamar o helicóptero, o Robin. O Kevano que tava com o rádio. Caramba. Ele tá morto mesmo. Sem dúvida. E aí? Será que chegamos até a fronteira a pé? Perdemos o Kevano no caminho pra cá. Não vamos chegar na fronteira. Tem a torre de comunicação que ali está negra, armou perto do hotel. Quer usar o rádio deles pra chamar a risco global? Só assim pra chamar o transporte. Vamos tomar a área de pouso. Você cuida da zona de pouso e evita os inimigos de poder. Se cuida. Tá. Eu e o Randall cuidamos da torre de comunicação. Tá. A torre de comunicação está logo ali. Não muito longe. Mas tem muitos rebeldes entre a gente. É o único jeito de chegar naquele helicóptero, então? Entendido. Morales vai ver o ponto de evacuação. Espero que esteja tranquilo. Eles gostam de hoje. É, nem me fala. Não vamos enrolar. Pegar o Steiner ficou impossível. A lista negra e cada rebelde sob o comando dele sabia que estávamos aqui. A nossa missão, e a minha responsabilidade, era pegar o resto da gente vivo. Controle contra a caos. Risco global contra a lista negra. A Ascárcia é uma região instável. O tipo de lugar onde os terroristas da lista negra vivem. Mas a gente não sabia porque eles estavam aqui, nem o plano deles. O que descobriríamos em breve. Por aqui, eu fico na frente. Liberado. Alguém está morando aqui. Não parece que ele está, mas não vi nenhum civil. Por que eles estão atirando? Não na gente, ainda bem. O Steiner teve muito trabalho para atuar com a gente. Ele não quer mesmo que a Risco global saiba o que está fazendo aqui. Espera. Não passei por aqui antes. Por aqui. Não passei por aqui. Eu já ia matar o outro. Quanto mais perto, mais deles vai ter. Eu devia subir um pedaço. Fim eles para você. Gostei. Me ajuda aqui. Mais uma escada. Estou chegando. Valeu, cara. Esses caras estão bem armados. Galera, se estiverem gostando do vídeo, eu recomendo deixar o seu like, porque ajuda bastante o meu canal. Desculpa. Quero. Desculpa. Dois inimigos à frente. Entendi. Você vai ter que ir por dentro do prédio de apartamentos. Tem uma posição boa lá. Imagino que o lugar não esteja vazio. Agora que eu estou percebendo, dois tiros e já mata o cara. Corre! Se mexe! Agora! Fijo muito o movimento. Eles com certeza sabem que você está aí. Eles são sinistros! Precisa sair daqui! Ele está vindo! Randall! Pode! Tome! Vindo aqui! Você precisa achar um cheque de DC. Randall! Estou vendo o hotel. Merda! Quem? Que hora são! Nossa! Isso foi por pouco! É! Eu vou pegar! Achei a escada! Vai pro terro! Não consigo achar essa aí! Estou indo pro porão! Não fique preso! Vou achar um jeito de sair! Ué, já saiu, foi? Consegui, tá, a estrada para a torre de comunicação tá fechada, o único jeito é pelo hotel, o hotel? Ótimo, até porque deu certo da última vez, atirador, se protege, a mãozinha aqui, você precisa ir pra frente, um minuto vai morrer, se protege, vai pra esquerda, não vou manter ele, vai se protegendo, no 3, vai pra esquerda, 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 vai pra esquerda. Pra caminhonete amarela, 1, 2, 3, vai, torre! Espera meu comando! Vai pro helicóptero agora! Aí sim, hein! Não dá pra chegar no hotel daqui, consegue achar uma passagem, Randall? Deixa eu ver. Tem companhia, na sacada. Entendido. Vocês viram aquele cara da Risco Global? Não, ele sumiu. Não deve ter ido longe. Ele tá lá em cima! Preciso matar aqueles atiradores antes! Aquele fuzil poderia ajudar. Isso poderia liberar o carro. Se não conseguem ver isso, atralhe o general. Se não conseguem ver isso, atralhe o general. Poxa, é muito atirador. Tem um que tá atrás da árvore. Vou ter que ir na... Na outra janela. Não esquece de ficar atento. Você não quer nenhuma surpresa. Não esquece de ficar atento. tudo lindo. Entendido. Vai para o hotel. Acha um jeito de entrar no hotel. Vai para o térreo. Tem uma vala de drenagem que leva direto para a torre de comunicação. Toma cuidado. Acredita em mim. Não quero um replay do que rolou aqui da última vez. A torre de comunicação. Estou chegando. Você está morto! Ah, merda! Me solta! Você está bem? Na real, não. Rindo para a escada. Que se foda! Estou fora! Parem ele agora! Não pode mais doido! Vai desvagar! Que da lua, não! Alguém mata esse desgraçado, por favor! Desgraçado! Atacando de perto! Acaba com eles! Não, 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 não Não morre não, não morre não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Isso vai criar uma distração Galera, eu vou encerrar o vídeo aqui e na próxima continuaremos na segunda parte, ok? Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like, beleza? Valeu e falou! E aí E aí E aí